que eu preciso tolerar e suportar, porque o amor é paciente é o temor de Deus que te segura presa nesse casamento nesse casamento que já te fez chorar tantas lágrimas é o temor do Senhor que não deixa você fazer algo de mal para o teu filho que tanto te pressiona, que tanto te dá trabalho minha irmã, é o temor de Deus que te segura na casa do Senhor porque o inimigo está todos os dias tentando tirar o seu temor porque o homem sem temor ele bate, porque o homem sem temor ele desvia, ele bebe, ele fuma o homem sem temor prostitui, o homem sem temor vai para o inferno também é por isso que Deus tem segredo com quem tem temor de Deus o temor de Deus e eu não preciso dizer aqui nessa noite minha irmã que para finalizar essas palavras eu não precisava dizer, mas vou dizer para finalizar porque Deus não usou em uma galete aqui que a pessoa que tem temor de Deus não se levanta contra os fugidos de Deus porque a pessoa que tem temor de Deus não se levanta contra a irmã do ciclo de oração contra o pastor porque a pessoa que tem temor de Deus aguenta a calada e só ora ao Senhor a inconsciência contra a evidência eu tenho segredo eu tenho segredo com ela por quê? porque é o seguinte o meu ungido ali está errado está julgando o mal e ela só está chorando eu não estava bêbada a minha serva Ana não está bêbada ela está chorando com o coração amadurado amadurado e o meu servo ele não está entendendo mas pelo temor de Deus Ana tem respeito com aquele que está acima dela e diz não meu Senhor a tua serva é uma mulher atribulada de espírito é pelo amor de Deus que te vai respeitar até o próximo e aquele que está sobre ti que vai não ter respeitação esposa ainda que ele esteja errado que vai não ter respeito a qualquer pessoa ainda que esteja errado é o tempo de Deus saiba que Deus vai te fazer ver a aliança do Senhor isso quer dizer que todas as promessas de Deus vão se cumprir para aqueles que o creem Deus não vai te decepcionar a Bíblia Sagrada diz que não será malograda a esperança do justo aquilo que deseja o teu coração o Senhor vai te fazer ver cumprido para a glória do seu nome aleluia aleluia escute minha irmã Deus vai mudar a circunstância para você você muitas vezes está como aquele salmista que diz assim os meus pés Deus tirou de um charco de louro e pôs sobre uma rocha minha irmã o tempo da prova passa aguenta firme que vai chegar ao fim ele vai você está com os pés quase afundando mas Deus te tira de lá e coloca sobre uma rocha essa é a igreja de Deus para a tua vida confia no Senhor vamos estar de pé irmãs eu quero louvar esse menino aqui número 11 e eu quero convidar e eu quero convidar